O que Benjamin Parravicini previu para o Brasil já começou, e todos estão assustados com o que vai acontecer já nos próximos dias. O que você vai descobrir agora é algo terrível, e nenhum brasileiro está preparado para enfrentar estas situações. Benjamin Solar e Parravicini possuíam dom raro, algo que poucas pessoas têm, e que lhe permitia enxergar o que outros não viam. Ele criou o que chamou de pictogramas premonitórios, ou psicografias, entre 1936 e cerca de 1972. Em várias situações, seus desenhos previram eventos futuros ou coincidiram com acontecimentos importantes. Algumas pessoas acreditam que ele teve contato com extraterrestres, o que explicaria seu vasto conhecimento. Por outro lado, há quem pense que tudo não passa de meras coincidências. Hoje vamos analisar algumas de suas profecias, e ainda detalhar tudo o que ele previu para o Brasil que já está acontecendo em nosso país. Você verá quanto Parravicini foi extraordinário. Se você gosta de vídeos como este, clique agora no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. Benjamin Solari Parravicini nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 1898. Desde cedo, ele demonstrou grande habilidade para o desenho e a pintura, o que o levou a seguir carreira nas artes. Com o passar do tempo, ele se tornou um pintor e escultor respeitado, com suas obras sendo apreciadas pela profundidade emocional e beleza. Mesmo com seu sucesso artístico, Parravicini começou a viver experiências incomuns durante sua vida adulta. Ele relatava ter visões do futuro e sentia a necessidade de retratar essas imagens em seus desenhos, que ele chamava de psicografias. Esses desenhos eram cheios de simbolismo e frequentemente traziam mensagens enigmáticas. No início, muitos que conheciam seu trabalho artístico não sabiam como interpretar essas psicografias, vendo-as apenas como uma parte mística de sua arte. No entanto, com o passar do tempo, conforme suas previsões começaram a coincidir com acontecimentos globais, as pessoas passaram a levar suas obras mais a sério. Parravicini produziu mais de 700 psicografias ao longo de sua vida. Elas abordavam uma grande variedade de temas, desde avanços tecnológicos até desastres naturais e mudanças políticas globais. Algumas previsões, de maneira surpreendentemente precisa, pareciam antecipar eventos específicos, como a chegada de novas tecnologias, muito antes de serem inventadas. Um dos pontos mais curiosos de suas previsões era o nível de detalhe com que ele descrevia certos eventos futuros. Ele mencionou viagens espaciais e mudanças no clima em termos que só fariam sentido décadas depois. Isso despertou grande interesse em sua obra, não apenas como arte, mas como uma possível janela para o futuro. Parravicini levava uma vida pessoal discreta, evitando entrevistas e a exposição pública. Ele se concentrava em sua arte e nas mensagens que acreditava serem fruto de uma inspiração espiritual, sem nunca esclarecer exatamente de onde vinham essas revelações. Ao longo dos anos, as habilidades de Parravicini geraram debates. Algumas pessoas viam nele um dom sobrenatural para prever o futuro, enquanto outros acreditavam que suas obras eram apenas uma expressão artística das preocupações que ele tinha sobre o destino da humanidade. Nos seus últimos anos de vida, Parravicini continuou a produzir tanto arte convencional quanto suas psicografias. Ele permaneceu solteiro e sem filhos, dedicando toda a sua vida à sua arte. Quando faleceu em 1972, deixou um vasto acervo de obras que, até hoje, é estudado por aqueles que buscam entender mais sobre profecias, arte e espiritualidade. Escreva nos comentários se você já ouviu falar nas previsões de Benjamin Parravicini. Atualmente, Benjamin Solari Parravicini é lembrado como um dos artistas mais enigmáticos do século XX. Seu legado vai além de suas belas pinturas e esculturas, incluindo também uma coleção fascinante de previsões visuais, que continuam a intrigar estudiosos e curiosos, todos em busca de compreender as visões desse homem que, de algum modo, parecia enxergar o que estava além de seu tempo. Como podemos ter certeza de que Benjamin Solari Parravicini foi realmente um profeta? Essa é uma dúvida que muitos têm ao se deparar com suas previsões. Ele é conhecido por antecipar uma série de eventos importantes antes de acontecerem, o que desperta questionamentos sobre sua real capacidade de prever o futuro. Ao observar suas obras, muitas pessoas concluem que ele não era um falso profeta, já que suas previsões se realizaram várias vezes, com detalhes impressionantes. O que torna suas profecias ainda mais intrigantes é o fato de que Parravicini não parecia receber essas informações de fontes externas, nem há provas de que alguém lhe revelava segredos sobre o futuro. Ele simplesmente criava suas previsões, que de maneira surpreendente acabavam acontecendo. Isso nos leva a perguntar como ele conseguia prever tais eventos. A resposta ainda permanece um mistério. Suas habilidades proféticas continuam sem uma explicação clara, fazendo com que muitos acreditem que ele tinha realmente o dom de enxergar além do tempo e do espaço comum. Vamos analisar uma de suas profecias mais notáveis para entender melhor o impacto de suas visões. Em 1968, Parravicini escreveu algo que chamou a atenção. O problema dos OVNIs será colocado em discussão e logo será resolvido, pois a verdade precisa ser esclarecida antes do fim dos tempos. O cientista deve abandonar seu isolamento e preconceito que o cega e será o jovem que verá e entenderá. Nessa previsão, ele sugere que o tema dos OVNIs seria amplamente discutido e as verdades escondidas sobre esse assunto viriam à tona. Essa profecia nos deixa uma mensagem clara de que o debate sobre OVNIs seria levado a sério e que em algum momento esses mistérios seriam resolvidos. Quando ele menciona que a verdade precisa ser esclarecida antes do fim dos tempos, isso reforça a ideia de que existe uma urgência em desvendar esses segredos. Além disso, Parravicini critica os cientistas mais conservadores, dizendo que eles estão presos a preconceitos que os impedem de ver além do óbvio. Ele acredita que os jovens, com suas mentes mais abertas e dispostas a explorar novas ideias, serão os responsáveis por compreender e aceitar essas novas realidades, liderando o caminho para futuras descobertas. É importante lembrar que essa premonição foi feita em 1968, um período em que o assunto dos OVNIs não tinha a mesma repercussão que tem hoje. Analisando a partir do nosso contexto atual, a previsão parece quase comum, mas na época em que foi escrita, era algo muito à frente de seu tempo. Na década de 1970, Benjamin Solari Parravicini também fez previsões sobre a Lua que ainda intrigam muitos. Uma dessas profecias dizia, Os obeliscos da Lua falarão um dia e destruirão a voz do homem. Essa frase é especialmente misteriosa, sugerindo a existência de estruturas na Lua que, de alguma forma, terão um impacto significativo sobre a humanidade. A menção a obeliscos levanta dúvidas sobre o que exatamente ele estava se referindo ou o que isso simboliza. Além disso, um de seus desenhos associado a essa profecia mostra obeliscos na superfície lunar, o que só aumenta o mistério e a curiosidade sobre o que Parravicini estava tentando nos dizer. A segunda profecia de Benjamin Solari Parravicini sobre a Lua é igualmente enigmática. Ele afirmou que a Lua falará de seres que ali estiveram e ainda estão falando de sua luz azul. Essa previsão sugere que, em algum momento no futuro, haverá revelações sobre a presença de seres na Lua, além de mencionar uma misteriosa luz azul. Embora a luz azul possa ser vista como uma metáfora, ela também pode estar relacionada a algum tipo de energia ou conhecimento que ainda não compreendemos. Essa profecia gera muitas especulações, com perguntas sobre quem seriam esses seres e o que essa luz realmente representa. Como acontece com muitas de suas previsões, essa também levanta mais questionamentos do que respostas, alimentando debates entre aqueles interessados no oculto e no desconhecido. As profecias de Parravicini frequentemente trazem à tona temas que ligam a Lua, não apenas à astronomia, mas também a significados espirituais e proféticos. Além disso, Parravicini abordou a presença de seres extraterrestres, tanto na Terra quanto na Lua. Ele sugere que a Lua foi habitada por seres que não apenas viveram lá, mas que ainda estão presentes de alguma forma. Muitas interpretações dessas previsões apontam para a possibilidade de seres alienígenas, o que continua a ser um tema fascinante para estudiosos e entusiastas do fenômeno. Suas visões, embora difíceis de entender completamente, abrem uma série de possibilidades sobre a existência e as atividades de seres de outros planetas. Um tema recorrente em suas profecias que desafia nossa visão convencional da realidade. Em uma de suas profecias mais detalhadas, feita em 1960, ele previu que seres extraterrestres retornarão à Terra. Eles virão em naves espaciais de diferentes formas, oriundos de diversos planetas, e se estabelecerão nas montanhas dos Andes e no sul da Patagônia. Eles conviverão conosco, serão vistos e falados. As naves, descritas como enormes peixes de fogo, pousarão no polo sul em uma missão de auxílio, onde permanecerão nos céus até o momento decisivo. Essa visão não só sugere uma interação próxima entre humanos e seres extraterrestres, como também destaca um evento significativo que esses seres trariam consigo. A descrição das naves e a menção de locais específicos como os Andes e a Patagônia, dão um ar mais concreto à profecia, sugerindo lugares onde esses acontecimentos poderiam se desenrolar. Além disso, Parravicine fala de naves em forma de enormes peixes de fogo que viajarão à Terra com uma missão importante, talvez para ajudar a humanidade em tempos de crise, como uma possível catástrofe global ou uma guerra mundial. Essas visões ampliam nossa imaginação sobre o papel que a Terra poderia desempenhar em um cenário cósmico mais amplo, envolvendo seres de vários planetas. Porém, há ainda mais profecias de Parravicine, e algumas são ainda mais intrigantes do que essas que acabamos de mencionar. Uma delas, em especial, foi fundamental para torná-lo famoso, e é sobre isso que vamos falar a seguir. Ao analisarmos mais uma das profecias de Benjamim Solari e Parravicine, nos deparamos com uma frase impressionante. Ruído de ruído ensurdecerá as alturas à bomba. Essa previsão, junto com um desenho que mostra o Japão e algo parecido com uma explosão, é frequentemente vista como uma referência aos ataques atômicos que destruíram Hiroshima e Nagasaki. O fato de Parravicine ter feito essa previsão em 1939, anos antes das bombas serem lançadas em 1945, é realmente notável e ajudou a consolidar sua fama como profeta. A precisão dessa profecia, que se cumpriu de forma assustadora, é um dos exemplos mais claros de suas visões que se tornaram realidade, o que alimenta o mistério e as discussões em torno de suas outras previsões. Outro ponto que chama a atenção nessa profecia é o termo que ele escolheu, chamando a arma de bomba F em vez de bomba atômica, que seria o nome mais técnico. Essa escolha pode indicar que ele tinha uma visão simbólica ou uma interpretação pessoal sobre o evento que estava prevendo. A frase, ruído de ruído ensurdecerá as alturas, cria uma imagem forte da explosão e de seu impacto devastador, tanto no mundo físico quanto no emocional das pessoas. Seis anos depois dessa profecia, o mundo ficou chocado ao ver essas palavras se realizarem, com as bombas caindo sobre o Japão, marcando um dos momentos mais sombrios e importantes da história moderna. Em outra previsão, feita por Benjamin Solari Parravicini em 1936, ele parece antecipar mudanças sociais e culturais ligadas à igualdade de gênero. Ele disse, A mulher passará seu cabelo ao homem e o homem passará suas roupas à mulher. Ambos marcharão em igualdade de comando, mas o tempo os desgastará. Essa previsão sugere uma troca de características tradicionalmente ligadas a cada gênero, onde homens e mulheres adotariam traços e comportamentos do outro, tanto no estilo quanto nos papéis sociais. A ideia de igualdade de comando aponta para um futuro de equidade de gêneros, especialmente em posições de liderança, algo que era muito à frente de seu tempo e até revolucionário na época. Hoje podemos observar claramente como essa previsão se concretizou. Muitas mulheres em posições de poder, como Angela Merkel, frequentemente usam roupas tradicionalmente masculinas, como ternos mostrando uma adaptação a normas que antes eram exclusivas dos homens. Da mesma forma, homens com cabelos longos, algo mencionado por Parravicini, se tornaram comuns e aceitos pela sociedade, desafiando as antigas regras de gênero do século XX. A profecia também menciona que o tempo os desgastará, talvez sugerindo que, apesar dos avanços na igualdade, ainda haverá desafios e uma luta constante para manter essas conquistas sociais. Benjamin Solari Parravicini fez uma previsão alarmante e apocalíptica sobre o futuro do meio ambiente, que ao longo do tempo começou a encontrar ressonância nas descobertas científicas modernas. Ele disse, Essa profecia descreve uma sequência de eventos ambientais extremos, como o avanço dos oceanos e o derretimento das calotas polares, o que está de acordo com as previsões científicas sobre as mudanças climáticas. A menção ao deslocamento do eixo da Terra e a transformação do Equador em polos pode ser vista como uma alteração radical na geografia e no clima do planeta. Um assunto que, apesar de mais extremo, reflete as preocupações atuais com instabilidades climáticas e geológicas. A expressão, o mar será sangue, pode ser interpretada como uma metáfora para grandes catástrofes nos oceanos ou uma deterioração significativa de suas condições, talvez se referindo à poluição ou à morte em massa de vida marinha. Embora a linguagem seja simbólica, a mensagem sugere um futuro em que os efeitos das mudanças climáticas são tão graves que afetam profundamente a vida no planeta. As observações de Parravicine sobre o derretimento dos polos e a elevação do nível do mar são especialmente relevantes hoje, já que esses fenômenos estão sendo documentados e projetados para causar impactos globais significativos. Sua profecia, por mais dramática que seja, serve como um alerta sério sobre a necessidade urgente de enfrentar os problemas ambientais para evitar, ou pelo menos minimizar, cenários tão devastadores. Embora envoltas em mistério e simbolismo, muitas das previsões de Parravicine frequentemente anteciparam acontecimentos ou mudanças sociais e ambientais que só foram compreendidos muito tempo depois. A profecia sobre a mudança no eixo da Terra é uma das mais enigmáticas e abre caminho para várias interpretações. Ela toca em um assunto que desafia nossa compreensão e levanta muitas dúvidas sobre o que tal mudança significaria para o planeta. A ideia de que o eixo da Terra poderia se deslocar é instigante, levando-nos a imaginar como isso poderia impactar o clima, os padrões meteorológicos e até mesmo a vida como a conhecemos. A menção a transformações tão profundas sugere um cenário de mudanças globais drásticas, capazes de alterar radicalmente as condições ambientais na Terra. Além disso, a parte da profecia que afirma o mar será sangue, traz ainda mais mistério e simbolismo à previsão. Essa frase pode ser interpretada de diferentes formas, desde uma possível referência a desastres marítimos de grande escala, resultando em uma mortalidade massiva de espécies marinhas, até uma menção à poluição extrema dos oceanos. A imagem criada por essas palavras é poderosa e enfatiza o potencial para eventos ambientais devastadores e suas consequências catastróficas. Mesmo que o significado exato dessa expressão continue incerto, ela nos lembra de maneira sombria das possíveis consequências negativas que as mudanças ambientais podem trazer e da urgência em aumentar nossa compreensão e tomar medidas para reduzir esses riscos. Parravicine frequentemente abordava temas apocalípticos em suas profecias, o que demonstra uma tendência de focar em cenários de destruição global. Uma de suas previsões mais conhecidas e intrigantes está relacionada diretamente a eventos marcantes na América do Norte. Ele previu que a liberdade na América do Norte perderá sua luz, sua tocha não iluminará o monumento e será atacado duas vezes. Essa declaração é frequentemente associada aos ataques de 11 de setembro de 2001, particularmente à Estátua da Liberdade e às Torres Gêmeas. Embora a Estátua da Liberdade não tenha sido diretamente atingida, a menção a um símbolo tão forte de liberdade, combinado com um ataque em solo americano, levou muitos a verem nisso uma previsão sombria dos acontecimentos daquele dia. Essa profecia expõe a vulnerabilidade dos Estados Unidos e sugere um ataque duplo, que muitos interpretam como os dois ataques principais do 11 de setembro. O atentado às Torres Gêmeas e o impacto emocional que abateu o país. A precisão com que Parravicine parece ter previsto esses eventos é impressionante, especialmente levando em consideração que suas visões foram registradas décadas antes de 2001. A frase A tocha não iluminará o monumento pode ser entendida como um símbolo da perda de esperança ou da ameaça à liberdade que esses ataques representaram. Esse aspecto da profecia não só destaca a habilidade profética de Parravicine, como também reflete um tema recorrente em suas previsões. O impacto dos grandes eventos globais e a fragilidade de instituições e símbolos, que muitos consideram inabaláveis e seguros. Em 1938, Benjamin Solari Parravicine fez uma profecia que só ganharia notoriedade e visibilidade quase 10 anos depois. Ele mencionou círculos de luzes nas alturas que trarão seres estranhos de outros planetas. Uma descrição que parece antecipar a moderna imagem dos OVNIs, amplamente reconhecida após o famoso incidente de Roswell, em 1947. Essa profecia é notável não apenas por demonstrar a capacidade de Parravicine de prever fenômenos que ainda não faziam parte do discurso público, mas também por revelar sua visão singular sobre o contato extraterrestre. Ele sugeria que seres de outros planetas visitaram a Terra e influenciaram a humanidade, uma ideia que ele explorou várias vezes em suas previsões, sugerindo uma conexão profunda e antiga entre seres humanos e visitantes de outros mundos. Parravicine vai ainda mais longe ao sugerir que esses seres extraterrestres podem ser os mesmos que no Antigo Testamento são descritos como anjos ou mesmo como a voz de Jeová. Isso traz uma nova perspectiva sobre a interpretação tradicional de textos sagrados. Para ele, esses visitantes celestiais poderiam ter sido os primeiros habitantes da Terra, o que se alinha com algumas das teorias modernas de intervenção alienígena. Essas ideias desafiam as concepções convencionais sobre a origem da humanidade e ampliam o debate sobre nossa história e o papel que seres extraterrestres podem ter desempenhado. As visões de Parravicine, que combinam elementos espirituais e extraterrestres, oferecem material intrigante para aqueles que buscam respostas para mistérios não resolvidos e se interessam pela verdadeira extensão da experiência humana. Essas profecias, repletas de simbolismo e complexidade, continuam alimentando debates e interpretações, deixando um legado de curiosidade e mistério sobre o que Parravicine previu e como essas previsões se relacionam com os eventos mundiais, tanto passados quanto futuros. Já em 1934, Parravicine fez outra previsão impressionante, que parecia antecipar uma das maiores revoluções tecnológicas e geopolíticas do século XX. Ele afirmou que o átomo dominaria o mundo, uma clara referência ao desenvolvimento e ao uso da energia nuclear e das armas atômicas. Essa visão foi incrivelmente profética, considerando que a exploração da energia nuclear e seu impacto global só se tornaram realidade após a Segunda Guerra Mundial, especialmente com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. A capacidade de Parravicine de prever o papel central do átomo na política e na segurança mundial, muito antes de qualquer evidência concreta de sua aplicação, destaca sua habilidade profética e sua compreensão visionária dos rumos que a tecnologia tomaria e seus impactos no cenário global. A profecia de Parravicine sobre o mundo sendo atomizado e as pessoas ficando cegas pode ser interpretada de duas maneiras, uma simbólica e outra literal. No sentido metafórico, ele alerta sobre uma cegueira coletiva diante dos perigos que o poder nuclear representa, sugerindo que a humanidade poderia ignorar os riscos morais e existenciais dessa tecnologia. É como se ele estivesse avisando que, ao não reconhecermos as consequências devastadoras do uso da energia nuclear, estaríamos cegos para as ameaças que ela traz à nossa própria sobrevivência. Já no sentido literal, a profecia pode ser uma referência direta aos efeitos físicos de uma explosão nuclear, como a cegueira temporária ou permanente causada pelo brilho intenso de uma detonação, algo que de fato aconteceu com aqueles que estavam próximos das explosões de Hiroshima e Nagasaki. Essa dupla interpretação revela a visão profunda de Parravicine sobre os riscos da era nuclear, fazendo suas previsões parecerem não apenas sobrenaturais, mas também como advertências lúcidas sobre o futuro da humanidade. Em outra de suas previsões, Parravicine alertou sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente, afirmando que cairão tormentas ocasionadas pelas incursões do homem na atmosfera. Essa previsão pode ser vista como uma antecipação dos efeitos ambientais das várias explosões nucleares testadas durante a Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética realizaram centenas de testes nucleares, muitos deles em atmosferas abertas, liberando radiação que se espalhou por grandes áreas e causou danos a longo prazo ao meio ambiente e à saúde humana. A menção às tormentas pode ser uma metáfora para as consequências destrutivas dessas atividades, não apenas pelos impactos imediatos das explosões, mas também pelos efeitos residuais, como a contaminação ambiental e as alterações climáticas provocadas por tais experimentos. Isso mostra que Parravicine tinha uma visão além do seu tempo, antecipando problemas que só seriam plenamente compreendidos décadas mais tarde. Os testes nucleares, especialmente aqueles realizados na atmosfera, causaram impactos profundos no meio ambiente, resultando em mudanças nos padrões climáticos e no aumento da poluição radioativa. Esses efeitos ainda não são totalmente compreendidos, mas sabe-se que influenciaram o equilíbrio ecológico em escala global. Quando Parravicine usou a expressão tormentas, ele pode ter se referido a esses distúrbios climáticos e ecológicos provocados pelos testes, bem como a contaminação radioativa que se seguiu. Sua profecia destaca a fragilidade do equilíbrio natural do planeta e serve como um aviso das consequências perigosas das ações humanas e responsáveis sobre o ambiente, apontando para as responsabilidades éticas e ambientais que devem acompanhar o progresso tecnológico. Com sua habilidade de antever os riscos das novas tecnologias, Parravicine também mencionou o surgimento de Novas Doenças Após Toques de Sexos, uma frase aberta a várias interpretações. Uma possibilidade é que ele estivesse aludindo a doenças desencadeadas ou agravadas pela exposição à radiação gerada pela tecnologia nuclear e suas armas. Durante e após a Guerra Fria, as pessoas que viviam próximas a áreas de testes nucleares ou foram expostas a acidentes, como o de Chernobyl, sofreram com os efeitos da radiação, que pode provocar mutações genéticas e diversas doenças, muitas das quais podem ter surgido de maneiras inesperadas. Parravicine também alertou sobre uma loucura coletiva, deslate total, sugerindo um cenário de caos social e mental como resultado direto do avanço dessas tecnologias e armamentos. Essa profecia pode ser entendida como uma antecipação do impacto psicológico causado pela ameaça nuclear e pelas rápidas e incontroláveis mudanças trazidas pela tecnologia. O medo constante de uma guerra nuclear e a compreensão dos efeitos catastróficos das armas atômicas criaram um clima de ansiedade e pânico em massa, levando a uma crise na saúde mental coletiva. Essa loucura coletiva reflete a tensão psicológica de uma sociedade confrontada com a fragilidade da vida e a iminência de uma destruição total, desencadeada pelo poder de tecnologias que os próprios seres humanos criaram, mas que muitas vezes não conseguem controlar. A visão profética de Benjamim Solari Parravicine sobre um mundo que escurecerá é uma metáfora poderosa que encapsula a incerteza e o medo que caracterizam a era nuclear. Esse cenário sombrio reflete o temor e a ansiedade que permeiam as sociedades, constantemente ameaçadas por conflitos nucleares e desastres ambientais. A capacidade de Parravicine de prever não apenas os impactos imediatos das armas nucleares, mas também suas consequências a longo prazo na saúde, no meio ambiente e na psique coletiva, é impressionante. Ele anteviu um futuro onde a escuridão não seria apenas física, mas também simbólica, representando uma fase de turbulência e declínio causado pelas ações humanas. Essa visão continua extremamente relevante nos dias de hoje, ressoando com as preocupações atuais sobre a proliferação de armas e a sustentabilidade ambiental. A previsão de um mundo que escurecerá pode ser entendida como um chamado urgente para a conscientização global em relação aos perigos de seguir um caminho de uso irresponsável de tecnologias destrutivas. Essa profecia é um lembrete da necessidade de buscar soluções pacíficas e sustentáveis para evitar os cenários sombrios que ele previu com tanta precisão. Benjamin Solari Parravicini, com suas enigmáticas previsões, deixou um legado de profecias para o Brasil e América Latina. Algumas dessas previsões já estão podem ser vistas em nosso país. A seguir, destacam-se cinco das principais previsões de Parravicini para o Brasil que já podem ser observadas como realidade. Previsão número 5. O despertar do gigante latino-americano Parravicini previu que o gigante da América Latina despertaria e começaria a desempenhar um papel importante no cenário mundial. Essa profecia é interpretada como uma referência ao Brasil, que nas últimas décadas emergiu como uma das maiores economias do mundo, aumentando sua influência política e econômica globalmente. Embora o país enfrente desafios, sua participação em blocos internacionais como o BRICS, sua influência nas questões ambientais e sua liderança regional, refletem esse despertar previsto por Parravicini. Previsão 4. Crises políticas e instabilidade. Outra previsão de Parravicini que já pode ser vista no Brasil é a de crises políticas e revoluções na América Latina. O Brasil, em particular, passou por uma série de eventos políticos turbulentos nas últimas décadas, incluindo protestos em massa, processos de impeachment e polarização política. Essa instabilidade política, segundo as previsões de Parravicini, seria parte de um processo de transformação que culminaria em mudanças profundas na forma de governo. A crise política atual é vista como parte desse movimento de transformação. Número 3. Desastres naturais. Parravicini também previu desastres naturais que afetariam a América Latina e o Brasil tem enfrentado um aumento significativo de eventos climáticos extremos nos últimos anos. Inundações, deslizamentos de terra, secas prolongadas e queimadas, especialmente na Amazônia, são fenômenos que têm se tornado mais frequentes. Essas catástrofes naturais mencionadas nas previsões de Parravicini já são uma realidade e colocam o Brasil no centro de debates globais sobre mudanças climáticas e preservação ambiental. Previsão número 2. A liderança espiritual do Brasil. Parravicini mencionou que a América Latina e o Brasil desempenhariam um papel importante na renovação espiritual do mundo. No Brasil, podemos observar um cenário religioso diversificado com um aumento do interesse por espiritualidade, religiosidade e movimentos de busca por uma conexão mais profunda com o divino. O sincretismo religioso acrescente influência de religiões como o espiritismo e o aumento de igrejas neopentecostais podem ser vistos como parte dessa renovação espiritual. O país tem se tornado um polo de transformação religiosa e espiritual com grande impacto global. Previsão 1. O Brasil. Como guardião do meio ambiente, Parravicini fez várias previsões sobre a importância da América Latina na preservação do meio ambiente e o Brasil, com sua vasta biodiversidade e a Amazônia, o pulmão do mundo, é um protagonista nesse cenário. O país está no centro das discussões globais sobre conservação ambiental, combate ao desmatamento e preservação da floresta amazônica. A crise ambiental enfrentada pelo Brasil, especialmente com os incêndios florestais e a degradação ambiental, e os esforços para preservar esse patrimônio natural confirmam a relevância do Brasil nas questões ambientais, como Parravicini previu. Benjamin Solari e Parravicini pareceu possuir uma habilidade notável, ou talvez um acesso a conhecimentos que ainda não compreendemos. Com mais de 700 pictogramas e profecias, muitas de suas previsões não apenas acertaram eventos futuros com precisão, mas também descreveram acontecimentos que ainda podem ocorrer. Isso o diferencia de muitos outros profetas cujas previsões falharam ou se mostraram imprecisas ao longo do tempo. Profetas como Baba Vanga, por exemplo, tiveram erros significativos em suas previsões, como a alegação de que a Europa ficaria deserta em 2016. O que obviamente não aconteceu. No entanto, Parravicini não cometeu esses grandes equívocos, mantendo uma precisão impressionante em muitas de suas visões. Embora alguns possam argumentar que as profecias são frequentemente vagas e abertas a várias interpretações, o que se destaca no trabalho de Parravicini é que muitas de suas previsões realmente se concretizaram. Isso ao lado de figuras como Nostradamus coloca Parravicini entre os profetas mais notáveis e que realmente merecem atenção. Não podemos afirmar com certeza que ele possuía um dom sobrenatural, nem podemos garantir a veracidade absoluta de todas as suas visões. No entanto, é inegável que Benjamin, Solari Parravicini se destacou por suas previsões precisas e impactantes, mostrando-se um visionário que estava à frente de seu tempo em muitos aspectos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora para receber mais vídeos como este. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para descobrir mais sobre o que o futuro nos reserva. E aí Obrigado.